Na tarde de domingo, o motorista de uma caminhonete Ranger perdeu o controle da direção do veículo após um pneu estourar. O acidente ocorreu no prolongamento da estrada que dá acesso ao bairro União. De acordo com o motorista, ele seguia para uma chácara para jogar futebol com os amigos. Simplesmente estourou um pneu lá e a caminhonete rodou. Eu segurei e vinha um cara aqui, não quis bater nele e capotou minha caminhonete. Vinha de frente ainda, correu, riu-se de bater em outro. Sim, sim, ele estava vindo de frente. E agora é o seguinte, eu quero que filme o trilho. O senhor não mora aqui na região, né? Eu moro aqui. Não, aqui nessa região, aqui onde aconteceu? Não, eu moro na rotação. Estava indo jogar bola? Nós íamos jogar a bolinha. Estavam em quantos no carro, senhor? Nós estávamos em quantos? Cinco. Cinco. Eu, meus três filhos e mais um amigo meu. Viu, o senhor tomou uma cervejinha hoje ou não? Nós tomamos uma cervejinha lá, mas não vinha em velocidade, nós vinha devagar. Devagarzinho. Você, se quiser pegar e botar um bafoma aí, pode botar. Primeira vez que o senhor se acidenta? É a primeira vez. Eu tenho 56 anos, nunca acidentei em lugar nenhum. Na caminhonete estavam três crianças e dois homens. Mesmo com a gravidade do acidente, ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi até o local, mas não foi necessário atendimento às vítimas.